Diário de um banana E eu meio que acabei o vídeo do nada E não era pra ter acabado Meu irmão veio aqui, então esse aqui você deu o meu nominado de Diário de um banana Parte 2 E eu tô meio que no esgoto Então seja Eu tô no esgoto e eu posso ser esmagado Em qualquer momento E eu não sei em que momento eu posso ser esmagado Olha tem uma parede aqui Ih, agora eu posso ir Ih, eu caí Eu não descer ali Nossa Eu sou as coagas Eu sou as coagas Eu sou as coagas Eu não vou tropecar É que se eu tropecar eu morro É água envenenada É água envenenada porque eu só tenho o picar É que eu morro Se eu tropecar no sofá Se eu tropecar no sofá É numa língua Tá muito cedo Por sinal Eu não posso bater na língua Tá Isso já é um sinal Eu não posso bater na língua Porque ela Causa problemas Corre Bem na hora que eu ia andar Ó, 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 ó Eu tenho que descer pro Lucano Tem que descer pro Lucano Acho que eu tenho que descer Acho que eu tenho que descer Como que eu desce? Tem uma seta Tá apontando pra cá E eu morri Eu não sei Mas o que é que eu tenho o jogo diário de uma banana? Não sei Como que era o dinheiro de uma banana? Ah, eu morri Ih, peida aí E esse vídeo Está sendo gravado 5 de abril Vai ser postado 6 de abril Só pra vocês tomando só Ih, já era o de uma banana É muito Gente, foi isso aqui, velho Que bosta Que bosta Negócio descendo Ah, finalmente Tem um cara cagando Olha, ele ainda atira, velho Ele atira cagando Ele atira cagando Ah, então tem que ir pra lá Todo mundo pegando fogo Você tá pegando fogo Se eu relar neles Eu também pego fogo Interessante Tudo tá pegando fogo Então tem que ter a sensação O negócio é muito ruim pra lá, né? Se eu ir pra cá Não vai adiantar não Ah, tem que ir pra lá Passar por esses alunos Ih Arrombaram Arrombaram os macacos Nos mata Que arrombaram Os guarda Arrombando Sei lá, velho O guarda Esse 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 Ele Se ele avistar, gente A gente nunca mais Alta pra essa escola É o diretor E o diretor da escola Tô brincando Não, não Meu privado É privado Privado Me comer Lá, ele Privado É feio, velho Esquibiritolet Esquibiritolet É o esquibiritolet É o esquibiritolet Mais feio que eu vi na minha vida É o esquibiritolet Muito feio É o esquibiritolet É o esquibiritolet É o esquibiritolet É o esquibiritroid É o esquibiritroid É o esquibiritolet 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 Galera, o dinheiro de um banana, você não tem que pular pelo cone, você tem que ir aonde tá mandando, é um galimimum, galera, é um galimimum bugado, é um galimimum bugado, velho, é um galimimum bugado, peraí, isso é um grande pilha, não vai em frente, termine a frase, ao senhor cocô, eu pisei na merda, eu pisei na merda e voltei pro começo, que bosta, eu pisei na merda e voltei pro começo, que bosta, não, esse lugar é, não, velho, tem que passar aqui por esses, esses, esses bichos, esses troços que tão quase me matando, e eu tô em Jurassic World, Então, então, os perigos de outra era, é o único que eu nunca tenho, eu não gosto, me ajude a comer, me ajuda a não comer, o mozançaro cagou aqui, Ajude o mozançaro a comer, O meu checkpoint, esse de Rex tá parado, era pra ele tá se mexendo, acho que depois de todos os anos já perdeu a mecânica, Fui pra outro lugar, Apesar de recuperar alguma coisa, Corra até a linha de chegada, é o Sonic, é o Sonic de metal, O Sonic de metal tá lá na frente, E aí, Se você peidar, vai ser muito legal, Na moral, Se você peidar, vai ser muito legal, Se você peidoar, vai ser muito legal, Vai ser muito legal, Não vai ser muito legal ser ele peidoar, Doar quem não é, Porque aqui já tem poeira, O Sonic de metal tá lá na frente, Ah não, ele tá lá atrás, Eu tô aqui em cima, ele tá lá embaixo, Ou ele tá lá na frente, Não sei se ele tá, A gente se ele tá ali atrás, Ah, ele tava lá atrás, Ele tá lá atrás, Você ganhou a corrida, Eu ganhei, Não ganhei o jogo na minha, E um dia, Ah, agora eu vou ter que ir pro mundo dos emojis, Que legal, Jogar diário de um banana, Diori de um banana, E hoje, Não é verdade, Não é verdade, Porque eu tô num filme de emojis, Saída, Não sei porque eu tô aqui, Porque eu tô num filme de emojis, Não, eu tô num passado, Olha galera, Eu tô, eu tô muito triste, Porque eu tô triste, Porque eu tô jogando o Diário de um banana, Diário de um banana. Diário de um banana. É um filho serigueiro tocando uma guitarra. Ah, eu não me fico sem ideia. Eu não me fico sem ideia. Ah, eles ficam sem ideias e agora a gente... A gente tá aqui, num lugar de construção. Não sei nem por que a gente tá aqui. A gente tá aqui porque é motivo justo por que fim, né? Ih, vou cortar da um mês. Ih, a gente só tem dois minutos, então... Mão na massa. É, galera, eles tão trabalhando. E, ó, yeah. É, galera, tá cortando aquilo. É cortante. A gente não pode ser cortado. A gente não pode ser cortado, tá, galera? A gente tem que pegar a madeirinha. E onde a madeirinha tá rodando? Não! Ainda bem que eu peguei o checkpoint. Imagina se eu não pegasse. A gente não jogou o que vai chegar o checkpoint. Nossa senhora. Tô pegando o time. De tudo. Pula. Ih, tô pegando o time. Ó, agora essa é a parte difícil de verdade. Eles odiaram de um banana. Nessa fase. Ai, véi. É muito difícil. A gente não acabará hoje. Então, vou ter que acabar amanhã. Olha, véi, eu errei o lugar. Essa é a parte estressante. Aí, véi. A gente tá pegando o time da madeira. Ela veio. Ela veio. Ela veio. Ela veio. Ó. Chega aqui. Ah, eu cortei. Eu fui cortado. Eu cortei. Eu fui cortado. Cheguei, amor. Tem 10 minutos. Não, eu não acho que nem ainda vai sair hoje. A nave dos Minions. A nave dos Minions. Pressione o botão de Jump para voar. Ah, tem que pressionar o botão de pular para voar. Não, não, galera. Vou pegar o voo de ver. Vou pegar o voo de novo. 1, 2, 3, 2. Estamos chegando no final do jogo, tá, galera? Uou. Uou. Sume da lua. Desce, desce, desce. Desce. Ele morreu. Ele morreu. O voo morreu, gente. O voo foi cancelado. Uou. Eu não vou deixar o negocinho. Esse é o gulino. Por altezas. Ele foi até o sol e queimou. Ih, tem um probleminha. E assim, o banheiro. Não, não, não. Parabéns. Vamos, vamos logo. Parabéns. Parabéns. Parabéns, seu cavalo. Parabéns pra você. Eu só vim pra comer. E o presente que é bom. Eu esqueci de trazer. Parabéns pra você. Não é só doar, tua querida. Parabéns pra você. Eu só vim pra comer. E o presente que é bom. Eu esqueci de trazer. Parabéns pra você. Eu só vim pra comer. E o presente que é bom. Esqueci de trazer. Tô brincando. Ó, galera. Eu tô aqui. Depois de cantar por horas. Eu... Agora tem que passar por esses anéis. Antigamente eram seriguesa. Agora é você. Você vai voando. Por anéis. Ih, agora você vai ficar rico. É, agora é só... Não, 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 não. Ó, eu vou voar. Hum, então se eu... Eu posso descer, eu posso... Elevamos ao nível. Eu tô voando. O helicóptero, galera. O helicóptero. O helicóptero. O super mega blaster e o helicóptero. Ó, galera. O super mega blaster e o helicóptero. Ó, galera. Tem muitos anéis, não. A gente já tá chegando lá. Ó, a gente já tá chegando. E... No fim do jogo. Demorou 20 minutos. Quer dizer, demorou 20 minutos, não. Demorou 18. Porque... Eu... Tinha uma partida. Agora eu tô rico. Agora eu tô rico, ó. Agora eu tô rico. E esse é o fim do jogo. E até o fim do jogo. E até o fim do jogo.